Continua, continua, eu te seguro, não se preocupa. Não gosto dessa brincadeira? Eu vou cair, Augusto, tô falando sério. Você não vai cair, eu estou aqui. Ai, Augusto, o que você vai me mostrar? É uma surpresa que espero que você goste muito. Tá pronta? Tô, ansiosa. O que você acha? Sou eu? Desde que te conheci, você se tornou a minha poça. Claro que eu gostei, Augusto. Na verdade, eu tô muito lisonjeada, obrigada. É isso justamente que eu quero, que você se sinta lisonjeada, feliz, que recupere seu sorriso, que esqueça as tristezas e os maus momentos. Ai, não sei como te pagar tanta atenção comigo, comigo e com a minha família. Poxa, obrigada. Não tem nada a que agradecer. Nada. E no dia que nos casarmos, esse será o primeiro quadro que vamos ter em casa. O que houve? Por acaso, eu não gostaria de ter esse quadro em casa? Hein? Não, não é isso, Augusto. Então, o que é? É que... É difícil pra mim. Essa coisa de falar da nossa vida como casal, de quando nos casarmos... Não sei, parece que ainda não me acostumei. Eu... não sei. Por quê? Augusto, praticamente acabei de me divorciar do Jerônimo e não é fácil. Eu não quero que aconteça o mesmo com você. Eu te dou minha palavra, que isso não vai acontecer. Eu me mostrei pra você do jeito que eu sou, sempre. E apesar de entender sua desconfiança, comigo não tem motivo. Não é porque um homem te magoou que eu também vou te magoar. É, eu sei, mas... Essa não é a questão. Você fala de mim como sua mulher, como sua esposa, quando nos casarmos e... Você pode ter paciência, por favor? Toda que você precisar.